Em relação ao fato que aconteceu aqui no município de Oritama, onde o José Orlando da Silva, 27 anos de idade, está sendo acusado de uma tentativa de estupro contra a sua cunhada, uma adolescente de apenas 15 anos de idade. O mesmo foi pego pela polícia civil aqui do município de Oritama, que tem um comando aqui na delegada Érica Feitosa. Vou conversar aqui com o José Orlando. O Orlando, como foi que isso aconteceu? Realmente você praticou essa tentativa de estupro contra a sua cunhada? Não. Eu estava tomando uma cervejinha, então eu cheguei para cá, que eu ia trabalhar de 6 horas. Agora eu cheguei na entrada da Coab e aí o policial me embotou. O motor de jovem está preso. Por quê? Estuprou a menina. Estuprei quem? Fácilizando nela que eu estuprei, pode levar eu. Pega ela para cá. As informações que se trata de uma tentativa de estupro? Positivo. Lá já foi levada para o hospital já. Levaram o outro também para lá e sei que deu lá. Estou aqui, esperando o que vai virar aí. Você tinha a proximidade com a vítima? Não, eu andava lá em casa, eu andava na casa dela, só. Mas nega todo momento que isso aconteceu? Positivo. Só que a minha mulher há um tempo já deu uma briga com ela. Pode sair, por cima de mulher já. Por cima dela. Brigou com ela já. E realmente aí você estava lá no bairro da Coab e quando a polícia civil chegou ele abordou? Eu estava no... No planalto, eu vim para a Coab, porque eu ia trabalhar de seis horas. Trabalho em quê? Alavantaria. De ajudante. Já teve alguma passagem pela polícia? Não. Não, não. Para puxar aí, eu já tive não. Como era a sua convivência com a vítima? Normal. Normal, com família dentro do linho. Nunca tivesse desejo por ela, olhar de frente para ela? Não. Como você tomou conhecimento? Você já tinha conhecimento que a polícia já soprou para foguinho? Não. Também não. Foi uma surpresa em tanto. Foi quando eu cheguei ele, ele tinha parado. Logo lá em cima, eu ia mamar o irmão dela, ele parou eu, a polícia. Sai para onde que está morto? Essa moto é minha. Eu vou pagar, ela vai em casa, o irmão dela, que é irmão da vida, mas aí ela disse Se você está perdendo dois, deu café a sair, eu disse Não, 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 você não vai preocupar com a cadeira, porque ele tem 17 anos. Eu tenho 27, ele tem 17, ele mais um já pede, é 20 anos, ele tem 20 anos. Aí a polícia disse que está certo, traz embora. Aí quando eu cheguei ele, deixei ele em casa, tipo para cá, pego eu. Você é resíduo da onde, aqui em Tolitano? Na Coab. Na Santa Cruz? É pouco tempo, 4 meses. Eu coloquei uma casinha lá, eu tenho um carrinho. Aí eu troquei a casa no carro e estou pagando a casinha. Infelizmente aí, fica a cargo aí da justiça, entendeu, o que você realmente está falando. Porém, a vítima está sendo ouvida e lhe acusa de ter cometido esse tentativo de estrupo. É. Você sabe a Deus, né? Deus sabe o que faz. Consciência limpa? Positivo. Você já teve algum envolvimento em drogas, alguma coisa? Nunca, pode puxar minha ficha. Tem fírus? Tem, tem fírus. Uma de 8 e uma de 6. E nunca teve envolvimento com esse negócio de tentativo de estrupo? Não, pode puxar. O que eu quero é, o que eu quero é, o que eu tenho. Nunca teve, não, graças a Deus, não. E com isso aí, fica a cargo da justiça, entendeu, o que você vai falar lá na audiência de custódia? Positivo, é. Eu só quero que eu vá na empresa que eu trabalho, dizer que eu não posso trabalhar hoje, e ligo a minha mãe, a minha mãe vinha aqui. A tua mãe vinha aqui? É, eu vim a lagoa, ela vinha aqui, né, falar comigo, né? Tá, e acabamos de falar com o José Orlando da Silva, ele, 27 anos de idade, residente no bairro da Coab, está sendo acusado de uma tentativa de estupro contra a sua cunhada, de apenas 15 anos de idade, onde está sendo ouvida aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Toritama. Eu sou o Edson Lopes, de Toritama para a página do blog, agradeço a sua tessia.